E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês as vozes do meu teclado Roland E35 As vozes de teclado, se você quiser ver mais vozes, até inscrever no canal, compartilhar o vídeo Vou mostrar todas as vozes dele, é o E35 1995, tamo junto? Então vamos lá, vamos começar sem efeito nenhum, depois eu vou pôr um efeito Essa aqui é a primeira voz agora Muito bem Segunda voz E aí 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 Acho que agora já não é mais teclado Gente, então é piano A próxima vez aí eu vou fazer as outras vozes dele Vou tocar as outras vozes, quem gostar aí Tamo junto, valeu E aí